E o Santos está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. São Paulo e Atlético Mineiro ficaram bem próximos. O Atlético Paranense é aquele que ainda precisa confirmar a vaga do jogo da volta. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero falar sobre as partidas dessa quarta-feira na Copa do Brasil e dar a minha opinião para que você possa usar o seu comentário ou o comentário aqui embaixo para deixar também sua avaliação, beleza? Bom, bora começar falando sobre o Santos, que é o primeiro entre os quatro que jogaram nessa quarta-feira, garantido na próxima fase. É óbvio que tem um jogo da volta, é óbvio que o futebol exige e merece respeito. A Jazerense já eliminou alguns times importantes na atual edição da Copa do Brasil, mas depois dos 4x0 que o Santos emplacou na Vila Belmiro, a chance de uma reviravolta, na minha opinião, é zero. A curiosidade é que o Santos teve enorme dificuldade para fazer os 4x0. O placar é bastante enganoso. No primeiro tempo, por exemplo, o Peixe não marcou gols. A primeira bola a entrar só saiu aos 26 do segundo tempo, cruzamento do Jean Mota e uma cabeçada do Mattson, que era um dos jogadores mais perigosos do Santos. O segundo gol do Peixe nasceu aos 39 do segundo tempo. O Lucas Braga marcou aos 39, o 2x0. O Marcos Leonardo marcou 3x0 aos 46. E o Sanches fechou o placar aos 54 da etapa final. Você deve estar se perguntando o que aconteceu para ter 9 minutos de acréscimo. Uma série de substituições, muita demora e também os gols. Demora na confirmação dos gols com a ajuda do árbitro de vídeo. Com o placar de 4x0 e a classificação praticamente garantida, o Santos ficou bem perto. Dos 3.450.000 reais a que terão direito os times que passarem para as quartas de final. Esse é o prêmio prometido pela Comembol. Outra coisa importante, o Sanches com esse gol se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe. São 27 gols marcados. Muito mérito para o meio uruguaio de 36 anos de idade. O que acontece para que o Santos confirme a classificação? Ele pode até perder por 3 gols de diferença na partida da volta. Só não pode perder por 4 gols. Qualquer vitória da Juazeirense na Bahia por 4 gols leva a decisão para pênaltis. A Juazeirense só elimina o Santos de forma direta se vencer por 5 gols de diferença no tempo normal. Vale a lembrança de que acabou a história do gol fora de casa como critério de desempate. Esse critério não existe mais na Copa do Brasil. Bora falar agora sobre Atlético Mineiro 2-Bahia 0 em mais uma noite de gala do Hulk. Está jogando muita bola. Extremamente decisivo. Nessa quarta-feira no Mineirão ele marcou um gol e teve participação direta no outro gol. O gol que abriu o placar foi marcado pelo Zaratio. Numa bola enfiada do Hulk para o Dodô, do Dodô para o Zaratio, assistência do Dodô e o gol do meio atacante argentino. O gol do Hulk nasceu numa falha na saída de bola do Bahia. O Bahia até fez um jogo de razoável para bom. O primeiro tempo foi equilibrado com o Atlético Mineiro melhor. No segundo tempo o Bahia se lançou para cima, criou algumas oportunidades. O Everson apareceu bem, mas graças a essa desatenção defensiva o Bahia volta para Salvador com um resultado horroroso. Porque agora vai precisar vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para pênaltis ou por três gols de diferença para conseguir a classificação direta. Levando em consideração toda a qualidade do elenco do Atlético Mineiro, é muito difícil imaginar que o Galo não marque gols na partida em Salvador. Então a missão do time do Dodô, do Cavalcante, é bem complicada. Vale a lembrança de que o Bahia já havia perdido para o mesmo Atlético Mineiro, de novo em Minas Gerais, só que pelo Campeonato Brasileiro durante o final de semana, por 3x0. O Bahia que vem numa sequência bem grande de goleadas sofridas. Não tenham gostado do nível de entrega, do trabalho do Dado Cavalcante. É que o Guilherme Benintani, presidente do Bahia, não é de mudar muito o treinador. Se não, já correria o risco ou já existiria a possibilidade de o Bahia buscar um técnico. Até porque o Dado, num primeiro momento, era interino e depois acabou efetivado. Você acha que ainda tem chance para o Bahia? Você acha que o Atlético já passou? Use o espaço para comentários para deixar a opinião, beleza? Bom, bora falar agora sobre a vitória do São Paulo por 2x0 contra o Vasco. O resultado não indica a facilidade que pode ter demonstrado, ou melhor, o placar não reflete toda a dificuldade que o São Paulo enfrentou ou encontrou dentro de campo. São Paulo começou muito bem com uma blitz, criando várias oportunidades de gol. O gol nasce de uma linda assistência do Benítez. O Rigoni mata com a perna direita, traz para a esquerda, volta para a direita, bate cruzado e abre o placar. A partir do gol do São Paulo, o Tricolor recua e o Vasco começa a criar. Com mais posse de bola e com finalizações até equilibradas. O Vasco fez um bom jogo, levando em consideração que é um time de Série B enfrentando uma equipe de Série A. Em alguns momentos criou oportunidades claríssimas para empatar o jogo. Não conseguiu e na segunda etapa, num lance de bola parada, de novo para o Vascaíno, para desespero do torcedor Cruz Maltino, o Pablo marcou de cabeça o gol do 2x0. Algumas curiosidades. Com o gol, o Luciano não. Com o gol, o Pablo se tornou o artilheiro do time na temporada. Ou só aumentou essa artilharia. Tem 10 gols contra 6 gols do Rigoni, do Luciano e do Sara. Por isso que eu dizia ou falava sobre o Luciano. A curiosidade, pelo menos na minha avaliação, o Pablo deveria ter saído. O Crespo começa a partida com o Pablo e com o Rigoni no comando de ataque. Eu optaria pelo Marquinhos. Eu nem teria colocado o Pablo como titular. Mas no segundo tempo, quando o Marquinhos entra, ele entra no lugar do Rigoni e não do Pablo. E eu acho que quase todo mundo cornetou o Hernan Crespo por conta dessa decisão. Mas foi graças à manutenção, à presença do Pablo dentro de campo, que saiu o segundo gol do São Paulo. Gol fundamental. Alguns números da partida. Posse de bola. 51% de posse para o Vasco. 49% para o São Paulo. Finalizações. 18% para o Tricolor. 16% para o Vasco. Passes certos. 352 passes certos para o São Paulo. 357% para o Vasco. O Vasco conseguiu fazer um jogo de igual para igual contra o São Paulo. Mas, levando em consideração esse placar de 2x0, vai ficar bem difícil para o Cruz Maltino conseguir a recuperação. Vale o mesmo raciocínio para o Bahia. Para passar de forma direta, sem depender dos pênaltis, o Vasco precisa vencer por três gols de diferença. Uma vitória por dois gols, 2x0, 3x1, 4x2, leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado coloca o São Paulo nas quartas de final e garante mais R$ 3.450.000. Algumas considerações sobre o jogo. Gostei demais, de novo, da atuação do volante Bruno Silva. Bruno Gomes, perdão. Segundo jogo dele, sob o comando do Lisca. Segundo bom jogo do Bruno Gomes. Para mim foi o melhor em campo. Melhor até que os jogadores do São Paulo. Muita qualidade, muito recurso, saída de jogo inteligente. Menino para ser bastante bem observado. Do lado do São Paulo, gostei demais da atuação do Rigoni. Enquanto o Benítez teve perna, fez bom jogo. Achei que o Orejuela, que parecia uma carta fora do baralho, fez um jogo de razoável para bom. Foi ótima opção no comando de ataque, enquanto teve condição física. Depois caiu um pouquinho, mas me surpreendeu positivamente. A nota triste para o São Paulinos é mais uma contusão muscular. O Arboleda saiu machucado. A série de contusões prossegue. E o Arboleda deve ficar de fora para as próximas partidas. Só partida pesada. Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. No meio da semana que vem tem partida da volta contra o Vasco em São Januário. E daqui a pouco, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, já começa o mata-mata da Libertadores da América contra o Palmeiras. Ah, só mais uma. O São Paulo precisava ser recuperado depois dos 5x1 tomados contra o Flamengo no final de semana do Campeonato Brasileiro. E a recuperação veio com essa boa vitória. Para fechar o vídeo, bora contar sobre o Atlético Paranaense. Esse é aquele com a classificação não mais ameaçada, mas menos aberta do que todos os outros que eu já citei. O Atlético Paranaense jogou no meio da tarde, em casa, na Avenida da Baixada. E venceu o Atlético Goianense por 2x1. Jogo bem equilibrado. Jogo difícil. O Atlético Paranaense abre o placar com o Terence. Sempre ele. O Uruguai em grande fase. Tem jogado muita bola. E fazendo valer cada um dos centavos dos 7 milhões e meio de reais investidos pelo Atlético para contratá-lo. O Atlético Goianense, mesmo atrás, no placar, começou a soltar suas manguinhas. Criou a oportunidade e o Zé Roberto desperdiça uma chance inacreditável. Era ele, a bola, o goleiro e o gol. E ele decide bater da entrada da área, podendo carregar a bola para marcar o gol. Ainda assim, um pouco depois, numa jogada pelo lado esquerdo, o Zé Roberto tem outra chance. E aí sim consegue converter e garantir um empate já na reta final do jogo. O Atlético Paranaense, na condição de mandante, não se assustou. E criou mais uma jogada convertida pelo Terence. E a vitória por 2x1 do Furacão. Como é que fica para a volta? O Atlético Goianense precisa vencer por dois gols de diferença. A vitória por um gol leva a decisão para as pênaltis. Só para lembrar e para reforçar na tua memória. Não tem mais o gol fora de casa como critério de desempate. Então, um 2x1 equivale, por exemplo, a 1x0 ou a um 3x2. Não tem essa questão do gol fora de casa. Tá bom, pessoal? Também queria saber a sua opinião a respeito desse confronto. Quem passa para a próxima fase? Só lembrando, jogos da terça-feira, vitória do Criciúma por 2x1 contra o Fluminense em Criciúma. O Grêmio fez 3x0 no Vitória em Salvador. Todos os classificados para a próxima fase serão reunidos e haverá um novo sorteio para definir os confrontos da fase de quartas de final. Combinado? Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar like, compartilha com seus amigos. Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. A gente se vê. Tchau, tchau. 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 Tchau.